Salve, 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 salve rapaziada, muito bom dia, bom sábado pra vocês, véspera de jogo do Atlético Então a gente vai produzir bastante conteúdo aí pensando nesse Atlético e Vasco Que na teoria tinha tudo pra ser um jogo muito tranquilo né O Vasco vivendo uma fase difícil, vindo de uma goleada Um Vasco sem treinador, um Vasco numa crise interna muito forte O grande ponto é que o Atlético tá quase igual né O Atlético vem de uma derrota vergonhosa pro Ipiranga O Atlético num momento ali de muitas questões acontecendo no entorno do clube Muitas fofoquinhas ali, muita coisa desagradável pra um time de futebol O clima tá longe de tá bom Então assim, o jogo contra o Vasco virou uma necessidade muito grande do Atlético ganhar E não é nem aquele momento que a gente agradece, pô, vamos pegar o Vasco, que bom Não, é um momento que cara, não dá pra falar que é jogo de desesperados Mas é jogo de dois times que precisam reagir muito rápido O Atlético, ele precisa se manter nessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro né Acho que vai ser um alento muito importante pro time nesse momento De tentar se reerguer ali, ficar entre os primeiros colocados O Atlético tem até uma campanha ok né Em 12 pontos, 7 pontos somados Pode chegar a 10 pontos e naturalmente se manter ali na parte de cima da tabela E o Campeonato Brasileiro, volto a dizer Pode naturalmente se despontar como a grande prioridade do Atlético no Campeonato Se você, por exemplo, sofrer na Copa do Brasil Se você entender que a Copa Sul-Americana não te satisfaz Que o Atlético aposte no Campeonato Brasileiro Que o Atlético foque no Campeonato Brasileiro Mas assim, se você tropeça com juventude e contra o Vasco em sequência Aí não tem o que falar Aí cai por terra toda uma narrativa Isso que eu quero deixar muito claro pra vocês Aí cai por terra toda uma nova narrativa Não tem como a gente tirar um discurso que o Atlético pode focar no Campeonato Brasileiro Se ele não ganha dois dos piores times do Campeonato Então a responsabilidade do Atlético contra o Vasco é muito grande Só que aquilo né, é muito fácil a gente falar Pô, temos que reagir O que a gente tem que reagir é muito óbvio, todo mundo sabe Mas o grande ponto que eu vim aqui debater com vocês é Como reagir? Como a gente pode encontrar soluções pra ganhar do Vasco? Eu acho que essa vitória passa por dois pontos Um, fator casa Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do fator casa Como o Atlético vem jogando bem dentro de casa E mal fora de casa Porque assim, se você pegar o recorte das principais competições Cuiabá, Inter, pelo Brasileiro Ameliano, pela Copa Sul-Americana O Atlético tem três jogos Em casa, jogando pelas principais competições Ganhou todos Ah Tiago, o Atlético jogou bem Jogou muito bem contra o Cuiabá Jogou bem contra o Zuliano Mas ali era obrigação você jogar bem E contra o Inter, acho que foi um jogo muito competitivo Acho que se a gente tivesse a postura que teve contra o Inter Contra a Juventude, contra a Grêmio, contra a Ipiranga Cara, não teria nem como o Atlético não ganhar aqueles jogos Porque foi um Atlético de raça Foi um Atlético de muita força Foi um Atlético de muita disputa E eu acho que, volto a dizer Tá muito na mente Eu acho que tá muito condicionado na cabeça dos jogadores Que dentro de casa o Atlético é muito forte E tem que tá mesmo, tá? Isso não é um tom de crítica não Acho que o grande desafio é transparecer essa força É assumir essa força fora de casa também Assumindo essa força fora de casa Eu acho que o Atlético vai ter uma temporada incrível Mas dentro de casa, ao lado do seu torcedor Parece que esse Atlético, ele se assume mais forte Parece que esse Atlético se assume em uma equipe mais potente E é isso que eu falo que em alguns momentos falta Essa autoestima do Atlético, essa confiança do Atlético Então quando o Atlético pisa no estádio Mário Celso Petralha No gramado do estádio Mário Celso Petralha Eu tenho certeza que a gente tem ali Uma equipe muito mais próxima da vitória Do que quando joga fora Porque ela acredita na vitória Então assim, tem um fator mental E obviamente você tem um fator técnico Porque a confiança influencia diretamente Na maneira como você joga futebol O Atlético vem jogando um bom futebol dentro de casa Quando não é um bom nível técnico Acaba sendo um bom nível competitivo E tá tudo bem Nem sempre você vai ganhar dando show Nem sempre você vai ganhar competindo sempre Você precisa ter esse equilíbrio Você precisa ter plano A E você precisa ter plano B Então a baixada é um dos motivos Pra gente acreditar muito nessa vitória contra o Vasco É uma das principais fórmulas Pra esse confronto contra o Vasco 5 E outro ponto que eu acho que a gente não tem como ignorar É a questão de Um Atlético ter um coletivo muito abaixo O Atlético depender das individualidades E eu acho que o Atlético Ele tem muita individualidade pra depender dela Sabe? Porque as vezes a gente fala como negativo Ah, o Atlético depende da individualidade A gente tá percebendo que os trabalhos do Kuka Em muitos momentos dependiam de individualidades Quantas vezes o galo do Kuka Não deve ter dependido do Hulk pra vencer jogo? Ah, Thiago, mas a gente não tem Hulk Beleza, a gente não tem Hulk Mas a gente tem Fernandinho A gente tem Canobi A gente tem Zapele A gente tem Pablo A gente tem Mastriani A gente tem Godó Esquivel O nosso time é melhor que o time do Vasco Ah, Thiago, mas você já falou isso contra o Juventude E não deu certo A gente acabou não ganhando o jogo Sim, uma catástrofe Não tô falando isso como se fosse algo positivo Tô falando como se fosse uma grandiosa catástrofe Sabe? Então, dentro de casa, pelo menos Eu acho que também tem muito a ver com a questão de confiança Eu espero que essas individualidades falem mais alto Como, por exemplo, o Zapele entrando bem contra o Inter O Canobi fazendo gol contra o Inter O Fernandinho dominando o meio campo O jogo contra o Cuiabá Deixa muito claro como nossas individualidades Podem ser fundamentais Como nossas individualidades podem ser únicas ali Sabe? Então é um sentimento que Cara, uma bola pro Fernandinho Ele pode botar um jogador na cara do gol Uma jogada individual do Canobi hoje é muito letal Uma jogada que a bola sobra pro Pabllo Ele pode fazer o gol O Zapele, cara Numa enfiada de bola Eu acho que o Atlético Por isso mesmo tem que apostar em ter os melhores em campo Se der pra botar o Nicão Que bote o Nicão Sabe? Porque acho que é a partir disso que a gente vai ter ali Mais armas pra jogar contra o Vasco Porque se ficar dependendo de mecanismo coletivo Não vai ter Não vai ter Por exemplo, no jogo contra o Ipiranga Como a gente chegou no gol adversário? O Zapele Fazendo o que ele sabe fazer de melhor Que é um belo passe de profundidade E o Canobi Fazendo o que ele sabe fazer de melhor Que é invadindo a área Ocupando bem os espaços ali Finalizando no alto E marcando um golaço Então assim É somar as principais qualidades dos jogadores É tentar sempre fazer esse calco Pô, o Fernandinho pode conectar os laterais O Zapele pode lançar o Canobi em profundidade O Pablo pode se movimentar Pra abrir espaço Pra um Eric pisar na área Aí você pode ter os laterais cruzando Pra um Eric aparecer como elemento surpresa Pra um Pablo na área Chute de longe Tanta chuta de longe Zapele chuta bem de longe Fernandinho chuta bem de longe Então assim É olhar pro seu time E saber que pequenas conexões Vão fazer o Atlético chegar Ao gol adversário Não vão ser grandes conexões Porque grandes conexões Você depende mais do trabalho do treinador Que não vem oferecendo ainda Volto a dizer O Atlético até agora É um time com pouquíssimos mecanismos coletivos Mas também volto a dizer Tem individualidade suficiente O Atlético não pode ser visto como patinho feio Mas individualidades do Atlético São bem fortes Bem fortes Deixo isso claro pra vocês Tá bom? Tamo junto Forte abraço rapaziada É nóis Se vemos no conteúdo daqui a pouco E a fórmula pra vitória É basicamente essa Fator casa Individualidade Com esses dois fatores Não tem jeito O Atlético ganha do Vasco O Atlético ganha do Vasco